Gente, vem cá, aqui na segunda-feira as escolas estaduais e particulares do Paraná podem voltar a oferecer com todos os cuidados aulas extracurriculares. Será que vai rolar, Emanuel? O pessoal vai mandar os filhos para a escola ou não? Pois é, aí que tá, você falou tudo, viu, Jásson? Porque cabe aos pais essa decisão de mandar ou não os filhos para essas escolas. E são inicialmente 54 escolas do Paraná, rede particular e também a rede municipal, ou melhor, estadual, né, para que esse retorno ele aconteça. Isso foi protocolado lá, faz umas duas semanas mais ou menos, em regiões onde a incidência da doença, da Covid, ela é um pouco menor. Mas como você falou, tem toda uma questão de segurança, de protocolo, de distância entre os alunos, de higienização das mãos, utilização de máscaras. Agora, a grande questão é, mas será que as crianças vão usar? De qualquer forma, nós temos uma fala do governador do estado, Ratinho Júnior, a respeito desse retorno já na segunda-feira. Vamos ouvir. O que a Secretaria de Saúde e de Educação, junto com toda a nossa equipe de especialistas, já definiram, é poder voltar às escolas públicas e particulares para o trabalho de extracurricular, né, as atividades como artes, como a educação física, como música, inglês e assim por diante, e o reforço escolar. Porque o reforço escolar dá a oportunidade das crianças poderem tirar suas dúvidas, ter o acompanhamento do professor, sem ter a aglomeração. E conforme vai passando os dias, nós vamos sentindo a curva e automaticamente ampliando esse trabalho da prestação de serviço dos nossos educadores para as nossas crianças. Essas escolas, elas já receberam um kit de enfrentamento, que é composto pelo álcool gel, máscara, face shield e tudo mais, né. E lembrando, não é um ensino regular, é aquele extra, né, fora do horário regular de aulas. As aulas continuam online, mas para as outras atividades, algumas crianças, elas vão poder ir para a escola. Vai servir, claro, como laboratório, um tubo de ensaio, para ver se as crianças do regular também podem voltar ou não, né.